DJ NZH é o brabo, é o brabo, é o brabo DJ NZH é o brabo O moleque é foda, NZH toca piranha e escuta reça Então raça, então raça, então raça, então raça, então raça Muito louca dançando com as colegas, pra se esfregar com a xeca Então raça Muito louca dançando com as colegas, então raça Pacheca, se estrega, Pacheca Muito, muito louca, dançando com as suas colegas Então reiça Pacheca, se estrega, Pacheca Muito, muito louca, dançando com as suas colegas Ele diz em H, toca piranha, escuta essa Não faça, não faça, não faça, não faça Muito, muito louca, dançando com as suas colegas Pra se estrega, Pacheca Não faça, Pacheca Pacheca, se estrega, Pacheca Pacheca, se estrega, Pacheca Pode ser até padecinha, vou morar lá na favela O funk barulha tudo, entre becos e biela Quando o DJ lança o beat, você mexe a perele Vai, solta, 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 solta essa prepécia Solta, 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 solta essa prepécia Espeita o Mandela, o baile de favela Quando o DJ lança o beat, você mexe a perele Espeita o Mandela, o baile de favela Quando o DJ lança o beat, você mexe a perele DJ NCH, é o brabo, é o brabo, é o brabo DJ NCH, é o brabo O moleque é foda NCH, toca piranha, risco tá Então raça, então raça, então raça, então raça, então raça, então raça Pra se estrega, pra se estrega, pra se estrega, pra se estrega Não faça, não faça, não faça O boca dançando com as suas colegas Pra se estrega, pra se estrega, pra se estrega Não faça, pra se estrega O moleque é foda Vai, solta, 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 solta essa pereca Solta, 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 solta essa pereca Espeita o Mandela, o baile de favela Quando o DJ lança o beat, você mexe a perele Espeita o Mandela, o baile de favela Quando o DJ lança o beat, você mexe a perele Quando DJ lança o beat você mete a perereca